Fortaleza 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 Tu és o time que virou minha cabeça Um sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu dó e tua alma, tua nação Fortaleza, onde tu estejas, eu te sigo Meu fanatismo é dado de pai para filho Vestir teu manto, tu já virou religião Cantar teu hino, banda, corda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza Fortaleza Tu és o time que virou minha cabeça Um sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu dó e tua alma, tua nação Fortaleza, onde tu estejas, eu te sigo Meu fanatismo é dado de pai para filho Vestir teu manto, tu já virou religião Cantar teu hino, banda, corda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza A minha vida te pertence, Fortaleza